Olá, estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff foi nesta sexta-feira até o grupamento de fuzileiros navais de Brasília para acompanhar os esforços no combate ao Aedes aegypti. No local, a presidenta acompanhou o mutirão que os fuzileiros fizeram para limpar e eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. Dilma Rousseff reforçou a importância do papel das Forças Armadas no combate ao mosquito. Para nós, a participação das Forças Armadas é o centro dessa campanha. Por quê? Pela capacidade de mobilização, pela disciplina, pela capacidade de conscientização, tudo isso combinado com um fator, a grande credibilidade e respeito que a população brasileira tem pelas Forças Armadas e isso é o que vai permitir que, a partir do dia 13, a nossa mobilização tenha sucesso. Mais cedo, a presidenta Dilma Rousseff realizou uma reunião sobre o combate ao foco do mosquito Aedes aegypti. Cinco governadores participaram por videoconferência. A reunião aconteceu na Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano de Enfrentamento à Microcefalia. O local foi criado para monitorar as ações de mobilização contra o mosquito. A presidenta estava acompanhada de sete ministros, entre eles Marcelo Castro, da Saúde, Gilberto Oc, da Integração Nacional e Aldo Rebelo, da Defesa. A presidenta conversou por videoconferência com alguns governadores sobre os problemas e a mobilização em cada estado e se comprometeu a apoiar as campanhas especiais de carnaval. Foi mencionado hoje pelos governadores que têm carnaval, de forma bastante expressiva, que eles vão fazer toda uma campanha e uma divulgação sobre essa questão. Não pode faltar dinheiro para esta questão. Não pode, eu tenho certeza que não só o governo federal, o executivo, considera que não pode, mas eu tenho certeza que o Congresso também. Isso está... Esta despesa é uma despesa que tem a ver com a saúde pública no país. Então, ela não sofre contingenciamento nem limites. Nós temos que usar todos os nossos recursos para combater. Quase 11 milhões de casas já foram visitadas pelos agentes de saúde e militares das Forças Armadas. O número representa mais de 22% dos cerca de 49 milhões de imóveis previstos. Só nesta semana foram 3 milhões e 400 mil vistorias. A retomada do crescimento da economia foi tema da reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, realizada ontem no Palácio do Planalto. A proposta do governo pretende, sem criar novas fontes de financiamento, como impostos, por exemplo, estimular a economia com medidas de incentivo ao crédito. 83 bilhões de reais vão vir de recursos já disponíveis na economia e que vão ser realocados para um melhor aproveitamento. Acompanhe. As medidas somam 83 bilhões de reais. São 17 bilhões do FGTS para o crédito consignado, outros 10 bilhões de reais para o crédito rural, 10 bilhões para financiamento habitacional, 22 bilhões de reais para investimento em infraestrutura, outros 5 bilhões para financiamento de pequenas e médias empresas, além de 4 bilhões para estímulo às exportações. O governo também anunciou 15 bilhões de reais para a prestação do PSI e Finame. O PSI é o programa do BNDES de sustentação do investimento, criado para estimular a produção, a aquisição e a exportação de bens de capital e a inovação. E o Finame serve para o financiamento de máquinas e equipamentos. E em entrevista por telefone à TVNBR, o chefe da Divisão Econômica da Confederação Nacional do Comércio, Carlos Tadeu de Freitas, comentou as medidas apresentadas pelo governo na reunião do Conselhão. A parte do pacote que fala que o segundo fundo de garantia pode ser usado como funding para financiamento imobiliário. Outro aspecto importante também é que o BNDES vai poder refinanciar dívidas das empresas com prazos mais longos com esses recursos. Outro aspecto também importante desse pacote é que quem tem recursos no FGTS poderá usar a parte desse recurso como garantia de empréstimos consignados. Isso pode baixar um pouco a taxa de juros do empréstimo consignado e dar um prazo mais longo. Outro aspecto positivo que eu achei é que partes e recursos do Banco do Brasil vão ser usados para financiar a produção agrícola. E o terceiro evento teste da Arena Carioca 1 para as Olimpíadas vai ser realizado neste fim de semana. As competições de luta feminina vão contar com a participação de 65 atletas de oito países. O evento vai servir para avaliar as novas regras do estilo livre que foram recém-reformuladas para tornar as disputas mais dinâmicas. A Confederação Brasileira de Lutas Associadas aposta que os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016 vão ser uma grande oportunidade para popularizar a modalidade no país. Os Jogos Olímpicos começam no dia 5 de agosto. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.